Música 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 Olha, cara, sai daí. Todo mundo na linha aqui, ó. Ah, isso aqui tem linha, ó. Não tem nada de linha aqui, não. Eu, eu. Linha? Eu tenho que ver o Luiz lá, ele fica pra trás. Beleza? Pega a impulsão ali, Alessa. Pega no barranco ali. Quem é que vai dar a arcar, Piquinho? Qual dos dois? Os dois. Olha que os dois desceu o banheiro. Vem, mãe! Não, papai, o sacado. É, mãe. É, mãe. 1ª ok. Não, papai, não. E, mãe, não. Vamos lá. Vamos lá, rapaz. Vamos lá. Vamos lá, pessoal. Eu tiro esse banco, velho. Vou rolar. Tempo Jalim em primeiro lugar. Quarto Rally de Boia de Itapirapuá. Eu lembro aqui esses troféus. Grande Itapirapuense que foi cruzar fronteira aí. Em nome da comissão organizadora, em nosso nome, a presença de todos e agradecer também a todos os nossos patrocinadores, o pessoal que realmente ajudou com os prêmios para a gente realizar esse evento e também a todos os boieiros, todos os participantes. Agora vai entregar a grana, 50 reais aí também, para os grandes campeões, foram os que primeiros chegaram, maravilha gente, muito obrigado.